4 meses no Rollercoin, farmando 0.01 DOGE, 20 minutos no Limercoin, 0.01 DOGE. Ah, o Riquinho trocou o Rollercoin pelo Limercoin, então. Tiago mandou, cara, esse Limercoin tá durando então, tem um bom tempo que não abro ele aqui. Será que vai surpreender a gente? Pode ser que sim, se copiarem. Quando eu fiz o vídeo do Limercoin, eu falei, mano, se os caras copiar a economia do Rollercoin, que é o ponto mais forte que tem, tem tudo pra dar certo. Olha o Riquinho. Fica no Rollercoin mesmo, fala isso pra rede não aumentar. Os caras estão na filantragem no Limercoin, então. Porque é o seguinte, quanto mais gente entra no Rollercoin, mais aumenta o poder da rede, e menos você vai ganhar com o poder atual que você tem. Então, o fato de eu fazer muitos vídeos pro Rollercoin e fazer referral novo todo dia, só atrapalha aí eu mesmo e todo mundo que já tá no jogo. Porque aumenta o poder da rede e diminui nosso farm. É, essa é a realidade. Acho que eu vou fazer igual o Riquinho, vou começar a jogar o Limercoin quietinho, não vou falar nada pra ninguém. E vou entrar lá e vou começar a voltar, né? Porque eu já tenho conta no Limercoin e vou voltar a jogar. E aí, esqueça. Só alegria. Inclusive, cadê minha conta do Limercoin? Vamos ver, já que a gente tá falando dele, que tal a gente entrar nele? Ó, não gravou minha conta. Acho que eu limpei os cookies. Como que faz isso aqui? Ah, tá. Clique de midpoint on the facial element. No ponto no meio. Aí, minha continha do Limercoin. Ó, tem uma árvore de Natal aqui, rapaziada. Coisa linda. O que que eu tô farmando aqui? Eu não sabia que tinha Doge. Na época que eu comecei, não tinha Doge pra farmar aqui, não. Eu deixei meu poder splitado aqui. Metade de Bitcoin, metade de Limercoin mesmo. Nossa, ainda ganhei umas Doge de referral aqui, ó. 16 Doge. Nem sabia. Tá vendo como funcionam as coisas? Tá vendo como funcionam as coisas? Tem como eu trocar essas Doge por LMT pra comprar umas máquinas? Depois eu vou ver essa parada aí, hein? Ha, ha, ha. Eles não lançaram mais jogo ainda. Continua só com esses três. Esse cara é preguiçoso, hein, mano? Ha, ha, ha. Ah, mas tá da hora. Eu não sabia que dava pra farmar Dogecoin agora aqui no Limercoin. Obrigado, Riquinho, por ter avisado. Vou aumentar o poder da rede aqui, véi. Agora você vai ter mais concorrência. Se eu fizer vídeo pro canal, então... Nossa, vai aumentar mais ainda. Ha, 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 ha. Aí o poder da rede vai aumentar de verdade. J.O. Walker e Upland parou? Comecei pelo seu primeiro vídeo. Já tô com patrimônio de 200k o PX. Com uma rede em Santa Clara. Com quatro app já. Aí sim, mano. Eu tô... Eu vou escolher uma nova cidade pra mim fazer minha rede. Porque Tóquio foi rebaixado pra Tier 3, né? E Londres também. Então eu tenho que escolher uma Tier 1 agora. Depois eu vou pesquisar lá pra ver. Pra onde eu vou. Ó, Riquinho. Não, porque fui abrir a boca. Eu sou linguarudo, véi. Eu não fico guardando informação, não. Eu compartilho com todo mundo mesmo. Marinho, o jogo Vegas Farm ainda vale a pena jogar? Depois do novo Token GMG? A mesma coisa, cara. O Vegas Farm é um jogo bem bacana. Com uma economia bem bacana. Só mudou que ao invés de pagar a Matique, tá pagando em GMG agora. Entendeu? Mas é uma pouca compartilhada. Continua a mesma coisa. Você pode falar que o Limer Coin tá valendo mais a pena que o Roller Coin pro pessoal ir pra lá. Verdade, né, Dolinho? Vamos tirar o povo do Roller Coin pra diminuir a rede lá pra nós. Ó, o Felipe também entrei no Limer Coin. Ó, Riquinho. Meu Deus, o que eu fiz? Obrigado, Riquinho. Eu tomei Limer Coin trabalhando na progressão. Eu só tô comprando minhas mineradoras nas promoções, vale a pena. Aí sim, eu... Porra, nem tava abandonado meu Limer Coin. Marinho, como funciona a mineração real? Por que a recompensa vai reduzindo? Você diz do Roller Coin? Porque, tipo assim... O Roller Coin, vamos supor, eles ganham... Por mês, vamos colocar tudo em cripto, só pra ficar mais fácil da gente entender. Vamos supor que a empresa do Roller Coin, por mês, ganha... 20 Doge, 20 Doge Coin por mês. Isso é o que eles ganham com todos os anunciantes, patrocinadores, os investimentos, tal. 20 Doge Coin. Dessas 20, eles separam 10, 10 vai ser compartilhada com todos os players no poder durante o mês. Então, o poder da rede vai ficar minerando essas 10 Doge durante o mês inteiro. Se tiver 10 pessoas com o mesmo poder, cada um vai ganhar uma Doge depois de um mês. Se tiver 20 pessoas, foda-se, amigão. A recompensa continua sendo 10. Então, as 10 vai ser distribuída entre 20 pessoas. Aí, entra 30 pessoas? Não tem problema. A recompensa continua sendo 10 Doge. E vai ser 10 Doge dividido por 30 pessoas. Aí, quando entra 40 pessoas, aí vocês... Ah, vamos aumentar um pouquinho a recompensa? Que agora a gente está ganhando muito mais. Agora a gente está ganhando aqui 50 Doge por mês. Vamos aumentar a recompensa para 20 Doge ao invés de 10 Doge. Entendeu? Então, é isso que vai acontecendo nesses tipos de jogos de mineração. Tipo, Limer Coin, Roller Coin, Vegas Farm também é assim. Social Games, que é tudo com pouco compartilhado. Ah, mineração real de verdade? Aí é outra parada, meu irmão. Mineração real de verdade, você tem que ter placa de vídeo, o poder vai aumentando das pessoas também. É a mesma coisa. Porque ali é uma competição. Então, quanto mais processamento você tem, mais blocos você vai processar. Mais requisições, né? Você vai completar. Então, é basicamente a mesma coisa que eu expliquei aqui. Basicamente a mesma coisa que eu expliquei do Roller Coin. Ó, Thiago, tô lá no Roller Coin há um ano e dois meses com 13 PH, mas fiquei uns cinco meses sem jogar nos intervalos que fiz. Tava sonhando com aqueles joguinhos. Só carregando as baterias por enquanto até descansar. É isso aí, mano. Tamo junto no Roller Coin aqui. Se lascando um pouco. E aí, mano.